Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? Precisamos falar sobre a indefinição de Gustavo Scarpa. Precisamos falar sobre Scarpa, simplesmente assim. Mas antes de tudo, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, seu like, ajuda bastante. Ajuda bastante quanto mais vocês comentarem e participarem do vídeo, ele fica mais bem ranqueado, as pessoas veem mais, você também tem mais notificação, enfim, ajuda bastante, beleza? Mas vamos falar aí sobre Scarpa, então, né? A situação dele que ainda está definida sobre a renovação, né? Ele que deu algumas entrevistas aí, algumas até antigas, né? Ele falou sobre esse lance também, semana passada, no jogo aberto, sobre ir para a Europa ou não, sobre como algumas entrevistas dele repercutiu, né? E agora saiu uma matéria aí, ó, Globo Esporte, sobre isso, o Palmeiras Scarpa mantém em diálogo para renovar mais a Europa de definição, né? O vínculo do camisa 14 acaba em 31 de dezembro e a partir do início de julho, ele pode assinar um pré-acordo com outras equipes. O Verdão informou que tem interesse de renovar. E o jogador também sinalizou com os termos que gostariam de um novo acordo, né? Falando aí sobre a renovação. Por parte do Palmeiras, o clube está disposto a respeitar o tempo de Scarpa. O entendimento é de que ao longo das tratativas, o posicionamento está sendo claro e o desejo do Meias de ir para a Europa é grande. Caso o caminho seja pela saída, ao fim do vínculo, O Verdão considera que a parceria ao longo de cinco anos, estes cinco anos, foi muito bem sucedida e rendeu muitos frutos esportivos. Aqui tem alguns números de Scarpa. Desde 2018, o armador venceu sete títulos pelo Palmeiras. Paulista 2020 e 2022, Brasileirão 18, Copa do Brasil 20, Libertadores 2021, Recopa Sul-Americana 2022, ainda briga pelo Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores deste ano. Então, Scarpa aí que já tem sete títulos pelo Palmeiras, ainda pode até terminar com mais um, né? Antes da sua saída, enfim. Mas é isso que eu queria falar, né? Sobre essa indefinição, sobre pensar no futuro, tanto ele quanto o clube, né? Ele tem jogado muita bola, né? Eu até brinco que ele joga bem de lateral esquerdo, joga bem de meia e joga bem de Veiga, né? Porque ele tem jogado na função do Rafael Veiga e tem exercido bem, fazendo gol, dando assistência, a bola parada dele é um absurdo nos cruzamentos. Ele é muito bom, né? Isso é indiscutível o quanto ele é bom e o quanto qualquer clube do Brasil gostaria de ter um jogador como ele. A questão, assim, na minha sincera opinião, é que essa situação precisa ser definida rápido. E eu nem digo de rápido, de pressionar o jogador e tudo mais, é que, sim, você precisa saber se você vai contar com um atleta, se você pode investir em outro. A gente já falou sobre Dela Cruz, que é um jogador do River Plate, que interessa muitos clubes brasileiros e também, aparentemente, interessa o Palmeiras. E tem que interessar, né? Se ele tiver disponível a negociação, ele tem que interessar, sim, o Palmeiras. Só que eu não imagino o Palmeiras indo pra cima dele com o Gustavo Scarpa no elenco, né? Já que o Scarpa tem atuado mais ainda como meia, tendo ele e o Veiga, eu não imagino o Palmeiras indo pra cima do Dela Cruz. Já com a saída do Scarpa, sim. Então, eu acho que precisa, sim, ter uma definição pra saber o que vai fazer no futuro. Vai renovar? Vai continuar com ele? Que vai ajudar bastante o elenco? Que vai ajudar bastante o Abel, né? Ter essa peça importante pra qualquer posição ali, lateral, volante, meia, enfim. Ou não vai e precisa correr atrás de outro, né? Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser definida rápida, né? Eu não tô falando rápida de semana que vem. Eu tô falando rápida, assim, porra, a gente já tá em junho, né? Então, porra, ali pra agosto, setembro, é importante você ter uma posição pra você já ir ao mercado, pra quando acabar a temporada, o cara foi embora, a gente agradece, agradece pelos cinco anos que foram, que foi muito bem, né? Alguns altos e baixos, mas o saldo é muito positivo. E aí a gente já pensa, eu falo a gente, né? No caso, o Palmeiras já pensa em outra peça, né? Em outro jogador. E se for ficar, melhor ainda. Porque, por mim, ele que fique, né? Mas já que não é interesse dele, pelo que ele vem falando, já que ele quer ir pra Europa, acho que também tudo bem, cara, tá ligado? A gente acredita muito nos ciclos, né? Principalmente aí no futebol, realmente ciclos vão mudando de ano em ano e tudo mais. Então, se chegou o fim do ciclo do Scarpa no Palmeiras, vamos esperar que essa temporada ele continue destruindo e termine ela com mais título aí, né? Pra carreira dele, mais um, mais dois, quem sabe, né? Mas, enfim, se ele não vai ficar, é importante que você decida, né? Logo pra não ficar moscando no mercado também, né? Beleza? Comenta aí o que vocês acham disso tudo, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis!